O que eu mais gosto no Axie é a possibilidade de uma pessoa chegar e tirar um meta novo, uma composição super forte do nada, rapaziada. E meu irmão, agora os caras se superaram. Um maluco com a mente brilhante, um cara gênio, completamente fora da caixa, desenvolveu um time que tá no top 100 e pasmem, usando um Axie grátis, mano. Eu vou explicar tudo pra vocês de como é que funciona esse time e também vou dar uma passadinha no meta de como é que a gente tá nessa era épica, quais são os times que estão se destacando. Então bora nessa? Rapaziada, antes da gente continuar pra esse vídeo, eu preciso te dar um recado que eu tô muito no hype. É o seguinte, se você é de São Paulo ou da região, no dia 30 de março, eu sei que tá um pouquinho em cima, mas no dia 30 de março a gente vai ter o primeiríssimo encontro da comunidade brasileira de Axie Infinity. Então se você pode comparecer, rapaziada, não deixa de ir nesse evento, vai tá muito maneiro, eu vou tá lá, o Tonhaco vai tá lá, vários outros criadores de conteúdo vão tá lá, vários Pro Players vão tá lá, vários membros aí da comunidade vão estar lá. Vai ser muito legal a gente se encontrar, bater uma ideia, tirar uma foto, falar de Axie, jogar alguns jogos e vai ter coisas interessantes aí, anúncios muito importantes, tanto pra nossa comunidade quanto pra o ecossistema da Ronin. Então eu te espero lá no evento, não deixa de ir, vai ser muito, muito massa, beleza? Agora sim a gente pode voltar pro vídeo. Rapaziada, sem enrolação então, vamos ver quais são os times que estão se destacando aqui na Era Épica, a gente tá na Season 3. Então a gente vê aqui que a gente tem alguns times interessantes. A gente tem aqui um time mais retranqueiro no top 1, a gente tem um time com o Triple All no top 2. Eu acho isso muito interessante, Triple All é uma mecânica que tá bem forte, né? Então é o Little All, Little All, Little All, é a boca, o olho e a orelha, né? Os três Alls. Lembrando, muita gente utilizando o Inocente Lamb com Cotton, rapaziada. Inocente Lamb com Cotton é muito meta. Aqui o time de Topaz, a gente já tinha visto esse time nascer na Era Rara, mas agora ele tornou muito mais popular, né? Então Inocente Lamb, Nimo, Inocente Lamb, Nimo e aí o Topaz, os três olhos vermelhinhos aqui pra causar bastante dano no adversário. A gente tem um outro time de rampa e de energia aqui, ó, rampa muita energia esse time. E ele bate bem forte com esses Square Thief, né? Ele consegue Shield e ele vai batendo com muita agilidade, consegue uma vantagem muito grande de energia. Olha como o meta tá variável, né? Time de dano em área com o Inghorn, lembrando aqui, ó, o Cotton Tail com o Inocente Lamb é meta. Outro Triple All e, engraçado, o pessoal tá usando ele de planta, né? Olha só, um Triple All de planta, um Triple All de planta. Interessante isso daqui. Ó, de novo, o Inocente Lamb com Cotton. Então, um time de retranca parecido com o do Top 1, um time de dano em área, um time de Triple All. Um time de veneno no Top 10 do Naoc, mano! Um grande abraço pro Naoc, velho! Criador de conteúdo, monstro, sabe muito de Axe, tá aí no Top 10 com um time de veneno. Olha só que legal isso! Olha, outro time de veneno. Então, olha como o veneno tá rolando, rapaziada. Que legal que é isso, né, velho? O veneno sempre foi uma composição muito sólida no Axe Origins. Nunca foi Top 1, mas, poxa, eu tô muito surpreso de ver aqui Top 10, Top 11, o venenão. Olha o time de Topaz de novo. O time de Jinx, a gente já tinha visto, mostrei pra vocês em outro vídeo. Olha outro Triple All de planta, cara. O time de dano em área. E são basicamente esses os times, né? Olha, mais veneno, mais dano em área, mais Topaz. Esses são os times que têm variado mais aqui no topo do ranking. Obviamente, rapaziada. Se a gente for abrir pro Top 500, a gente vai ver mais outros times, né? Esses aqui são os que mais estão se destacando. Mas o meu intuito com esse vídeo, rapaziada, era pra mostrar pra vocês um time específico. Olha que interessante isso daqui. Eu filtrei aqui no Axis.io, que é esse site que eu tô vendo ali na leaderboard, por calcium, armor e peixe. Porque eu quero procurar um Axis específico aqui, que é a Puff, rapaziada. Tem gente usando a Puff e conseguindo colocações muito boas. Olha aqui. No Top 56, aqui está um time. A gente vai achar outro, quer ver? Vou abrir esse cara aqui. Aqui, ó, outro aqui. No Top 71. Então, tá acontecendo. Olha o Top 110. Olha que legal, tá acontecendo. Isso aqui surgiu, rapaziada. Deve ter uns dois dias. O criador, a grande mente por trás dessa loucura toda, o gênio, é esse rapaz aqui, o Margin Blue, o Robocop. Esse cara aqui foi o inventor dessa build. E ela parte de um pressuposto muito interessante, que é o seguinte. O cara tá usando essa carta daqui, que é o Snake Jar, e ele faz o seguinte. Se o cara tiver com menos de 300 de vida, aplica Snake Jar. Snake Jar é um efeito que depois de 6 turnos, todos os Axis do adversário tomam 100 de dano. Então, você precisa chegar com o seu Axis abaixo de 300 de vida, você joga o Snake Jar nele, ele cura 60, e ele vai ficar com esse buffzinho, que se ele durar 6 turnos vivo, todos os Axis do inimigo vão perder 100 de vida, beleza? As pessoas combinam isso com aquele Inocente Lamp que a gente já falou. O Inocente Lamp te permite copiar uma carta de skill ou de segredo. O Snake Jar é um segredo, certo? Então, as pessoas estão abusando com ferocidade do Snake Jar. Tá, mas como é que eles vão contornar aqui os Axis com 300 de HP? Porque o cara tem que apanhar pra ele chegar com 300 de HP. Lembrando que todo Axis tem como base 400 de vida, mas não os Axis gratuitos, rapaziada. Os Axis gratuitos, eles têm como base 320 de vida. Por isso que eles estão muito fracos agora, por isso que ninguém usa. Porque o grande lado negativo deles é que eles só têm 320 de vida. Então, pô, um Axis com muito menos vida não compensa eu usar. Mas, mas, o que que o gênio, o que que o gênio percebeu? Que esses charms aqui, ó, os charms de força, principalmente esse daqui, ó, ele tira 6 de HP do Axis. Então o cara consegue usar esses charms de força aqui na Puff, que tem 320 de vida, pra deixar ela abaixo dos 300 de vida. Eles equipam charms de força pra Puff ter menos de 300 de vida. E aí eles conseguem jogar Snake Jar em cima de Snake Jar em cima de Snake Jar. Então, rapaziada, vamos entender como é que isso daqui funciona. Primeiro, olha o desempenho do cara, né? Subindo que nem um louco. Tudo bem que agora, nas últimas horas, ele tá perdendo algumas partidas. Mas aqui é basicamente uma Puff e dois Axis com o Innocent Lamb e o Snake Jar. Innocent Lamb e o Snake Jar. Ele até tem uma carta de Poison aqui que não faz o menor sentido, nem importa tanto, rapaziada. Você só quer ficar socando Snake Jar na Puff e deixar ela viva por um tempo até você conseguir estourar esses jarros todos, né? Então, o que que as pessoas usam? O que que é muito interessante de você pensar além nesse time? Primeiro, Taunt é um negócio muito legal, porque você faz os Axis do adversário focarem nesses dois Axis. Você quer que a Puff fique viva. Ela precisa ficar viva, ela precisa durar pros Snake Jar acontecerem. Lembrando, eles demoram seis turnos pra serem ativados. Então, você precisa socar Snake Jar na Puff e esperar ela durar seis, sete, oito turnos. Todo turno vai começar a explodir os jarros na cara do seu adversário. Então, basicamente, ele usa cartas de defesa e ele usa Taunt. Aqui, ele tá usando a Gekko Mask, tá vendo? Os dois Snake Jar tem a Gekko Mask. Então, ele fica usando o Snake Jar na Puff, puxando Taunt pra esses dois Axis, pra maximizar o tempo da Puff ficar viva. Ela não precisa ficar viva muito tempo, porque já já o jogo começa a acabar, por conta dessa estratégia de tão forte que ela é. Então, eu falei pra vocês que o Taunt é uma forma de complementar esse time, né? Muito interessante. Se você quisesse colocar, por exemplo, o Cactus aqui, funcionaria, né? O Cactus puxa o Taunt. Mas essa solução do Gekko Mask aqui, ela é prática e vai funcionar muito bem, né? Você coloca o charme de dar o Taunt e ele vai funcionar muito bem. Lembrando também, runas defensivas, ó. Ele tá usando o Prehistoric Armor, ele tá usando o Healing Force e a Calcium Armor na Puff, né? Pra ela durar o máximo possível. A Calcium Armor vai ficar dando Shield pra ela, vai ficar dando Escudo pra Puff todo round. E aí, outras runas defensivas. Outras coisas que funcionariam muito bem aqui, e eu tava pensando nesse time, é, por exemplo, ter um olhinho de Trick nesses Axis aqui. O Trick, ele vai te permitir puxar uma carta da sua pilha de Banish de volta. Então você pode puxar um Inocente Lamb e fazer mais um Snake de Ar com mais um Inocente Lamb. Outra carta interessante aqui também nos olhos seria o Scar, que é a carta de Réptil, de puxar as cartas ou do seu deck ou do seu cemitério. Então você conseguiria, por exemplo, usar um Snake de Ar mais de uma vez na rotação, né? Isso tudo eu tô pensando em ampliar o uso de Snake de Ar. Porque aqui já são quatro, né? São dois aqui, um em cada Axis, mais o Inocente Lamb que vai virar um Snake de Ar. Então aqui já a gente tem quatro Snake de Ar. Então com o Scar, com o Trick, você, por exemplo, tem cinco, você tem seis. São formas de melhorar o time. Agora, o que que é o problema desse time aqui? Como é que faz pra esse time perder? Cara, tem que matar a Puff. Tem que matar a Puff. Então como é que faz pra matar a Puff? Cara, times de dano em área vão ser um belíssimo problema, porque o time de dano em área vai estar batendo nos seus três Axis ao mesmo tempo. E a Puff, ainda mais com esses Charms de Poder aí, ela não vai aguentar muito tempo, meu amigo. Daqui a pouco ela morre. Se ela for focada, ela morre. Por isso o Taunt é tão importante. Então, time de dano em área é um problema pra esse time. Outro time que é um problema de enfrentar é o time de Jinx. Porque o time de Jinx, ele trava o seu deck e ele vai batendo por trás, né? O Jinx, ele tem um efeito de ir causando dano ali no seu Backliner. Então também é um problema pra Puff que vai estar ali atrás. Claro, isso aí dava pra, se você tiver pegando muito time de Jinx, você pode colocar a Puff no meio e experimentar, fazer dessa forma, né? Claro, vai ter que usar bastante Taunt aí no time. Mas é um time muito, muito, muito interessante, rapaziada. Genial. Os caras são muito fora da caixinha e eu adoro quando isso acontece no Axis. Eu adoro quando alguém aparece com uma composição super inovadora, super diferente. Essa daqui é muito simples, ela chega a ser até um pouco óbvia, cara. Mas, velho, gênio, gênio, gênio. Tá se destacando muito. Um grande abraço aí pro mano Madin Blue, Robocop aí, seja lá de onde ele for. Ah, e tem mais um detalhe importantíssimo que eu já ia esquecendo. A Puff, ela tem uma carta especial dela, que é a Baby, né? Que faz com que todas as fontes de dano provenientes da Puff causem 20% a mais de dano toda vez que ela tem mais do que 75% de vida. Então, se você mantém a Puff com a vida sempre cheia, o Snake Jar não vai causar 100 de dano em todo mundo. Ele vai causar 120 de dano em todo mundo, rapaziada. Então, é mais um plus aí de como a Puff tá funcionando muito bem nessa comp. Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu queria te mostrar essa composição completamente fora da caixinha. Eu vou deixar outro vídeo aqui pra você assistir. É só clicar, a gente se vê lá. No mais, muito obrigado por acompanhar esse aqui até o final. Te desejo sempre muita saúde e até a próxima. Valeu!